Para o PSD é fundamental o papel das instituições de solidariedade social no combate à Covid-19. Para isso é muito importante a realização de testes de despistagem junto de colaboradores e de utentes para conseguir sinalizar as pessoas que eventualmente possam estar infectadas. Eu relembro que cerca de 30% das pessoas que faleceram em Portugal em resultado da pandemia eram pessoas que estavam em lares, daí que seja tão importante a realização destes testes. O PSD estando preocupado exatamente com esta situação fez duas perguntas ao Governo. A primeira foi para perceber se as pessoas que não estando em lares residenciais mas estando em instituições que prestam apoio domiciliário também serão alvo de testes de despistagem. Nós consideramos que isto é fundamental. E em segundo lugar, que entidade é que vai suportar os custos com a realização destes testes de despistagem. Não podem ser as câmaras a suportar sozinhas, não podem ser apenas as câmaras a estar na linha da frente no combate a esta pandemia, porque para nós há duas questões que são fundamentais. Em primeiro lugar, a valorização do papel das instituições de solidariedade social e em segundo lugar, a valorização do papel dos autarcas, das autarquias no combate a esta pandemia. Legenda Adriana Zanotto